Ó aqui no momento zoação, velho. Não quero... É a da ação, vamos deixar mais ou menos assim. Era esquisito posicionar ela. Vamos ver como que é esses negócios aqui. Já sabe o que você vai pegar? Não faço nem ideia. O que vocês reclamam? O que vocês reclamam? É muito grande a comida aqui. Eu tô no almoço. Também facada, né? Vai tomar no zói. Você não vai pagar, meu. Não reclama. É a melhor vez falar o amigo, né? Ó, louco, louco. Ganhou ainda? Olha que beleza. Miolo de alcatra ensado por tempestade especial aí do tivete. Tá na chapa... Acho que... É só uma quesadilha. Eu vou na sugestão do carro, mais fácil. Qual a sugestão? Não, não sei. Quando eu chegar aqui, eu vou perguntar. Qual a sugestão do dia hoje? É, qual a sugestão? Eu quero uma carne. Se o cara tiver uma carne aqui com uma salada, já era. Fechou. Carne não zerou. E você não falou... Zoou a moto quando ela caiu na carretinha? Pegou... Não sei... Claro, não deixei bem apertado, né? Tá apertado demais, tá apertado demais. Falei, velho, eu tô apertando aqui. Não, velho, mas tá muito apertado, velho. Estourou os retentores. Puxei. A hora que eu entrei no hotel, a moto deitou. Em cima da carretinha. Deitou. Pegou a rabeta atrás. Deu uma riscadinha. Fiscou a tampa do motor. E os ganchos. Bateu na bengala. Fiscou a bengala. Bengala e mesa. E ninguém pra ajudar, velho. Segurando a moto ali, dá pra aparecer um bengala. Tá aparecendo do outro lado da rua e segurando a moto. Pra não poder... Ajustar e tirar. Ajustar. Fiquei fodido da vida. Ah, não é à toa, né? O que eu mais fiquei puto foi o descaso. Entendi. Foi o descaso. Houve um problema. Houve. Mas houve um... Houve um descaso com... Você vai fazer maldade comigo aqui. Deixa eu colocar mais pra cá. Ô chefe, deixa eu te perguntar um negócio. Nesse prato executivo aqui, que opção a gente tem de carne? Mais fácil do que ficar dentro? Sugere aí. Eu tenho três opções. Carne bovina. Filé mignon. Tenho... Contra filé e miolo d'alcatra. Nesse prato executivo aqui? Isso. Filé mignon tá aqui. Contra filé e miolo d'alcatra. E ele vem com o que de acompanhamento? Você escolhe, ele tá na parte de trás. Ah, beleza. Aqueletinho é tão pequenininho da terra. Qual que mais me servia? É o mesmo tamanho dos filés. Filé mignon? Contra filé ou... Miolo. Miolo. Eu vou no filé mignon então, vai. Vamos filé mignon também. Vamos filé mignon, os três. O filé mignon na verdade é o menor deles. Ué, você tá de sacanagem aí, pô. É porque o filé mignon... É só um pedaço do filé mignon. Não, é porque assim, a gente faz um filé mignon inteiro e eles cortam três tiras. Tá. E o outro é o bife grelhado na hora. Qual que é o ouro? Os outros dois. Miolo. Miolo ou... Contra filé mignon? Miolo. Miolo? Miolo é mais macio, né? Miolo. Então tá bom. Quais três? Qual é o ponto? Qual é o ponto? Eu quero... É o ponto, vai. Três é o ponto? Isso. Quais acompanhamentos? O que que tem de acompanhamento? Ô, Jesus. Arroz pilaf, arroz tazmênia, qual a diferença? Um é só pimentão e o outro é com champião e amêndoas. Champião e amêndoas. Eu vou de fritas. Eu vou de fritas também. É um acompanhamento só? Salada ou sota de entrada? Quero salada? Não. Salada. Vai saladinha. Vocês preferem Caesar? Eu quero Caesar. O que que é isso? Você tem a opção de salada de entrada antes. Escolha a salada. Qual é a salada? 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 Não complica a minha vida que eu não sei... não sei comer a Outback. Muito cheio de detalhe, né? Muito cheio de veedade. Olha o cara num grupo lá do Brasil. Tem tipo São Flanéria. Não sei o que eu falo. Por que que ele falou isso? Por que que ele falou isso? Por causa dos assaltos que tiveram na Dutra. Não tô sabendo o que que rolou? O cara veio falar que São Paulo era uma merda, eu falei, ó mano, não sei, três lagoas, eu acho, Mato Grosso do Sul, eu falei, ó, falei, falei assim, eu já estive aí e não achei nada de interessante, então também não gosto daí. Agora, falar assim, tipo, segura aí no jeito que a gente fala do... Da quebrada dos outros. Aí eles começaram a estrelar lá e eu nem respondi mais. O ruim do tripézinho dela de 360 é que ele é muito curto, tem que ser um pouquinho maior. Daí na pica de selfie não resolve, tem que ficar segurando. Mas você pode comprar um tripé igual a esse, eu tenho um que ele estica, ele fica assim, ó, mais ou menos. É, que eu vou procurar, comprei em cima da hora. Entendi, e quanto você pagou na 360? 1290. Meteste em cima do capacete fica legal. Não, muito vento, o vento. Ó, e daí o vento? Qual o problema? Caldo áudio? Caldo áudio. Não, não, mas você grava normal e põe só os takes da 360. Pega o áudio da Google. O problema é, não edita em Sony Vegas. Jura? Juro. Não edita em Premiere. Também não? Também não. Ué, você edita em um software da Samsung mesmo? Sim. É um... É um... Proprietário, foi uma marca? É aquele... Depois eu lembro o nome, mas não vou lembrar, é que a Creative, é horrível o software. Eu procurei lá um... Um software melhor pra 360 não existe ainda. Você edita em qual? Normal no Sony Vegas. Eu não aprendi a mexer no Adobe Premiere. Cara, é muito fácil, o dia que você aprender... Eu vi que é fácil, a qualidade fica melhor. Fácil assim, também não faço nenhuma estripulia. Mas o básico, cara, é ridicularmente fácil. Em uma semana editando o vídeo é o caralho, velho. Não faço. Ah, eu acostumei... O iMovie também, o iMovie é bem fácil. Os seus omecs e os... Os PC, cara. Meu PC tá com um GTX 980, 960, não lembro. E tá dando gargalo ao processador. Tá com quase 5, segunda geração só. Eu tenho gargalo porque o meu antigo é um AMD. E aí pra filmar em 1080, a 4D Pro, pra editar os vídeos, já fica bem pesado. Mas qual AMD que você tá usando? Ah, mas nem lembro qual é o modelo. Os AMD... Não lembro qual é. Tem bastante núcleo. Dependendo do AMD que você usa, é ótimo pra imagem. Tem um AMD APU10, é excelente pra imagem. E é barato perto da... É uma máquina de ferro, mas é uma placa de vídeo. É integrada. Ah, e aí já era, né? Vocês não vão comer, eu vou comer esse almoço. Eu vou mesmo, velho. Eu não venho de comer esse almoço. Eu não venho de comer esse almoço, velho. Você mata o almoço, velho. Você mata o almoço, velho. Não ele, pelo visto. Vamos manter esse corpinho, hein? Vamos lá. O cara vai manter esse corpinho, né, Adam? Opa! Cara, você vai passar em Curitiba, a virada? Aham. Ou vai pra... Não, Curitiba. Não. Eu sou louco de ter vindo pra cá, velho. Gasteu que eu não podia gastar já. Mas no final das contas, você... E eu não paguei o remato e mandei o cara tomar no round. Justo, né? Dá pra ter um monte de ganho. Cara... Fala aí, coloca lá. O dever é ter trazido tripé. O real... Nem. Ah, pessoal. Chegamos aqui, ó. Olá. Os dois Lima, né? O cara do Rio e o Thiago Lima. Primeira vez do Thiagão aqui no Outback. Ele tá tomando aqui. Ele tá falando do remato. Conta aí, o que aconteceu? Mano, vai ficar foda, pô. Corta essa. A vergonha, a vergonha. Beleza. Filmar a cara é foda. Não, mas o que foi o maior... Quem foi? Rompeu a mangueira? Rompeu. Eu não entendi o seguinte. Como é que... Porque ali embaixo, você tem a saída do coletor, aí perto de... Aí você tem a proteção do motor. Isso. Mas pra fazer o remato, você não mexe ali. Como é que pegou a mangueira na... Chacoalhou na viagem e entrou pra dentro. Eu não sei. Ah, entendi. Aí na hora que ligou a moto... Na hora que ligou, puxou, rompeu a mangueira. Cara, mas o que eu não entendo é o seguinte. A moto é feita pra você andar e ela chacoalha. É, como é que essa mangueira correu ali perto... Porque ela encostou no pinhão. Ela encostou no pinhão ali. E comeu. 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 Entrou pra dentro e comeu. Você tinha mexido e soltado alguma coisa? Eu vi as fotos lá, cara. Tipo, tudo cheio de coisa. Graxa. E aquele era o óleo do... Aquele óleo era da graxa mesmo que eu uso. Eu uso uma graxa... Uma similar a C4 lá. Alfa X lá no... Corta a propaganda. Pode chamar gratuito aí. Então eu experimentei. Gostei. Tipo assim, fica melhor com o C4. E é o mesmo preço. E tipo, achei legal. O que eu achei foda na verdade foi o seguinte. Deu o BO. Os caras em vez de desmontar e pegar e colocar outra mangueira e fazer, não. Fizeram correr atrás. Fizeram correr atrás. Opa. Olha essa lagrinha. Que light todo mundo aqui. Pode recolher esse pratinho doido aqui se quiser. Como quer. Vou ver por aqui. E aí você foi na Triple, pegou a mangueira... Fui na Autostar, não foi? Não. Fui na Autostar. Fui na Autostar. Ah, na Autostar. A chave saída. Isso. Mas por que você não foi na Triple? Porque não tinha. Não tinha mangueira lá na Triple. Ah. Entendi. Que bosta. Daí eu tive que... O cara ficou enrolando. Tinha um cara do carteiro lá trocando uma ideia com o cara. O cabelo lá. Cabelo? É cabelo. O cabelo lá ficou enrolando com o cara. Pô, tem que buscar e tal. Ô, velho. Você vai buscar? Pô, velho. Tô terminando de uma conversinha aqui. Cara, eu busquei e voltei e o cara tava conversando ainda. Daí eu desmontei a moto. Ah. Eu desmontei tudo na moto pra descobrir que era a porra da mangueira. Daí eles pediram lá. Eu fui buscar, paguei. Só faltava eu mesmo colocar, porque o cara tava na má vontade, porque a moto tava toda suja. Daí eu falei, cara, a moto pra mim é trabalho. Não é moto do final de semana. E outra, você tava de Curitiba em São Paulo. Você não pode ficar lá esperando, entendeu? É, você vai trazer pra reunião, não foi sem falada. Trazer em reunião. Nossa, foi uma bosta. Daí... O cara reclamou, ficou xingando a moto. Pô, a moto toda suja. Ah, não sei o que. Vai sujar toda porra da mão, velho. Bota uma luva então. Tá reclamando então lá. Você então paga. Nossa. O cara daí... Beleza. Trocar uma mangueira. Colocou o motocul. Chegou na hora lá. Foi jogar o mapa. Deu erro de download. Erro de download. A moto não ligava. Mas você já tinha tirado o Rapid Easy? Ou tava com o Rapid Easy? Já, já tinha tirado. Já tinha tirado. Na hora que ele puxou, já tinha desligado. Daí ele puxou. Deu 100 cavalos na roda. Assustei. Não sabia que tava tanto assim. Não sabia. Não, porque assim. Tem o escape. Já tinha o filtro. Já. E tava com o duto aberto. Os dois duques ou um duque só? Não, não. Porque assim. Você tem o duque da caixa de ar. A grelha não. A grelha não. A grelha não. Beleza. Mas dá 100 cavalos. Eu assustei. Eu assustei mesmo. Pô. 100 cavalos? Assustei mesmo. O remap no final das contas. No próprio grupo a gente já discutiu. Era só a cereja do bolo. Assim. É pra dar aquele. Chegar um pouquinho mais rápido. Entendeu? Deu 100 cavalos. E aí? Daí ficou naquela. O cara só deu uma puxada. Sem remapear. Não colocou a sonda lambda lá. Não colocou a sonda. Não colocou a sonda. Pra sonda lambda. A sonda pra fazer a leitura. É uma sonda lambda aqui lá. Pra fazer a leitura. Jogou o mapa. Deu problema de não conseguir pegar a moto. Não pegar a moto. Que era a hora que eu mandei mensagem. Pô, a moto não tá pegando agora. Ele virava a chave. Desligou a bateria. Ligou a chave. Desligou a bateria. Daí ele foi pro notebook. Desconectou o notebook. Você falou que ele começou a ficar desesperado lá. Cara, ele ficou desesperado. Passava a mão na cabeça. Desligou o notebook lá. Tirou a bateria do notebook. Fez o diabo a 4. Daí subiu o mapa. Ligou. Ele. Ligou essa desgraça. Porque dizem. Dizem lá em Curitiba. Se mexer na injeção. Trava em Seul. Fechado? Já pronto, né? Já pronto. Inclusive ficou apertadinho. Corta essa parte. Ficou apertada a coisa. Daí... Eu falei. Putz. Os cara fodeu de vez. Os cara que tava falando lá. Falaram a verdade. Que as 14, 15 pra frente. Travava em Seul. Se tentasse mexer. Porque lá em Curitiba falam isso. Claro, tá bom. Nunca ouvi falar isso aí. Mas tudo bem. Outras empresas acabaram falando. Também que acontecia a mesma coisa. Daí beleza. Não travou em Seul. Pegou a moto. Deu a puxada. 104 cavalos na roda. Aham. Aliviei. Mas eu perguntei. Não vai colocar a sonda lambda. Pra dar uma conferida dos gases. Cara, não é editável. Mas eu quero ter a segurança. Pra saber como que tá a linha de gases. Porque a tua moto é uma coisa. A minha é outra. Então tem... A minha saiu lá no mapa. Os gases e tal. Ele falou assim ó. Tá consumindo mais aqui. Tá assim desse jeito. E aí depois quando ele refez o mapa. Colocou tudo isso. Dá pra você ver que ele corrigiu. Entendeu? É, mas a minha... Eu não vi isso. Eu tenho os mapas no... No e-mail. É? Ele não fez nada disso. Entendi. Entendi. Então isso aí foi assim. Na sua ele puxou duas vezes. Só duas. Ele puxou três. Sem... Isso que foi o... Ele puxou três. Sem... 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 Sem mexer na moto. E depois três com a moto... Mexida. Então ele me ligou. Ô velho. Leva o teu mecânico. Fale lá velho. Leva o teu mecânico. Leva o teu mecânico pra conferir que daí eu falei. Ah pra conferir. Ele ficou sabendo nos grupos. Alguém passou pra ele. Ah é? A minha insatisfação. Ele me ligou. Ó. Já que você precisa... Pra gente resolver isso. Leva o teu mecânico. Dá uma puxada lá e confere. E me diga depois. Conversei com o rapaz lá de Curitiba. Só dia nove pra poder olhar a moto. É. Porque agora vai estar tudo fechado. Tudo fechado em férias. O cara tá aqui. Você tá aqui. O cara podia muito bem não. Vem aqui. E a gente faz a apelição pra você ficar satisfeito com o serviço. E nem isso que ele se envia com. O que custa pro cara? Nada. Tá lá. Tá parado né. O risco pra mim era o risco da derrubar a porra da moto. Porque pô. Os caras não querem... A localização é horrível ali. Pra descarregar a moto. É. Porque tem uma rampa né. Tem uma rampa né. Não. O problema é que você não consegue nem engatar o carro ali. Ah. Pra ajudar. Você vai deixar o carro no meio da pista. Por isso a gente encheu o saco e vai te multar. Eu tive que ir no pôr de gasolina pra tentar descer a moto e subir a moto. Foi um parto. Teve que levantar a traseira da moto. Eu falei. Ah. Vou falar que eu vazei ó. Tô nem aí. Que bosta. Mas vamos comer que... Tá esquentando a salada. Vai desligar essa câmera. Deixa eu dar uma frente. Bom pessoal. Vamos comer aqui. Acabais de trocar uma ideia. A gente volta aí já já. Depois daqui a gente vai dar um pulinho na concessionária ali. Na Suzuki. Vamos na Honda também? Vamos. Vamos. Olha o Lima. Falando que na Honda não vai. Não mete o pé na Honda. Volto vocês aí já. Vamos lá. O legal da câmera 360 é a bateria. Dura pra caralho. É mesmo? Dura uma hora e meia, duas horas filmando direto. Quanto tempo dura? 45 minutos. Estourando uma hora. Caramba. Eu achando uma hora e meia, uma hora e quinta. Não. Estourando. Mas a A5 tem... A5 é melhor de bateria. Melhoraram a bateria da A5. Estava com tudo abridado. Agora eu achei que... Eu achei que fosse ser mais fácil vender a GoPro, cara. Tá meio foda vender. Ninguém quer comprar, cara. Não é que ninguém quer comprar. A minha GoPro? Quem quer comprar, quer comprar barato. Tudo bom. Tudo. Estão sendo bem atendidos. Excelente. Tá ótimo. Se precisarem, pode comprar comigo, tá bom? Ok. Ótimo amor. Obrigado. A minha eu peguei numa galinha morta. O cara tava pensando em dia e paguei R$1.200 na minha. Ah, eu tô pedindo R$1.200 na minha e não tô vendendo. Mas... Na época a... Era o Hero 4? Hero 4. Era R$2.000 e pouco na época. Ah, entendi. É, agora você leva R$1.400, não. Então você acha que por R$1.450 é uma nova, entendeu? Novinha. Aí a diferença é pequena. A sua você vai conseguir vender se o cara quiser comprar. R$1.100, R$1.900, né? R$1.900. Mas aí eu tô achando a grana pra pegar 5 muito grande, cara. Olha... Eu... Tenho contato de... Tem que cortar um pó e meio. Não, eu vou precisar de dinheiro. Ah, então vou buscar lá. Não, mas... Um pó e meio pra um barão... A 5 não tem tanta funcionalidade pra valer o... Não. Pra valer 50% a mais, entendeu? E essa pele tem 4K. É, mas eu não vou gravar em 4K. Eu quero fazer o GPS. Hum... Mas o único motivo que eu quero é fazer o GPS. Velocidade? O carro tá com a mesma mochila. Pra subir lá, deixa a mochila. Só não te cortar. É. Só por isso. Você já viu os vídeos gravados com coisa? Dá pra você colocar no vídeo ali, mano. Um overlay... A velocidade? A velocidade. Telemetria. Aí, meu... Aí a moto filmagem fica em outro nível, entendeu? Caramba! Ah, ontem eu fui na loja do tiozão lá. Do Kylie. Ele tem uma. Tem? Mostra o vídeo aí. Caramba. Playboy é foda. É. Ah, eu vi que você foi lá no Kylie. Eu encontrei com ele no salão do automóveis. Olha que da hora isso aí. Que ignorância. Que ignorância. Que ignorância. Que ignorância. Peraí que tá aqui pra CX. É. Deixa eu ver. Que ignorância, velho. Não é da hora, mano? Ah, eles não me deram em seus tamanhos. Dá? Parece MotoGP. Videogame, entendeu? Aí, mano, você imagina fazer vídeo com essa porra aqui, cara? É outra pegada, cara. É outra pegada, cara. É outra pegada. Eu não achei qual é a configuração que fica mais legal. Eu não mexi muito também. Tem um site que eu encontrei. Que eles vendem vários... Templates. Vários. Vários, vários, vários. Aí você pode escolher. Edita no software de beleza. Mas aí ele consegue pegar o... Pega. Dá duas coisas. Pega. O Pro? Pega. Pega. Na verdade, você tem dois tipos. Ele já tem os templates e você pode editar nele. Ou se você quiser editar em outra coisa, você seta os templates. Faz o sincronismo do vídeo. E aí ele exporta... Não é aquele software que eu falei pra você que é super profissional. Você que quer usar... Não. Aí ele exporta só as imagens já no tamanho que você quer com o vídeo. Por exemplo, você pega o vídeo cru. Sincroniza o vídeo cru com a velocidade certinho. E aí ele exporta só os templates com fundo transparente. Pra você jogar em cima do vídeo. É um layer. Ele adiciona um layer... Ele adiciona um layer no vídeo. E aí você pega o vídeo e edita o que você quiser. Hum. Legal. Agora me respondem o seguinte. Por que o nome do canal tão difícil? Qual? No meu caso? É meu nome, né, velho? Por que que o meu é Lima? Meu nome é Lima. Ah, então. Por que que o pessoal... Eu não entendi. Você acha o meu difícil? É igual falar. Ô, qual que é o nome do canal do cara? É Rei Anderson. Como? Joaquim? Não. Sabe o que acontece? É assim. Primeiro eu não ia colocar meu nome. Que me deram o dia que eu falava assim. Cara, não põe o nome. Porque aí não sei o que. Tem problema. Fica fácil de achar o nome. Não, eu não vou colocar o nome. Mas aí depois, assim. É porque não tinha exatamente matemática. Porque, por exemplo. Você vê lá. Tem o Japa da Z. Que ele só faz vídeo filmando de moto. E ele tem uma Z. Então fica o Japa da Z. Aí entrou de moto e já lascou. Aí você tem o Lê da Hornet que nem mandou a Hornet. Aí tem o Fabinho da Hornet. E o cara fica amarrado na moto. Tudo bem. Ele pode mudar? Pode mudar. Mas ele não consegue mudar depois o nome. Aí vai ficar, tipo. O Rudini, por exemplo. Demorou tempo pra mudar o nome. É. Mas era Rudini da Hornet. E agora ele eu acho que tá com uma... S.H.E.D. Tava com uma S.H.E.D. Eu acho que ele vendeu. Eu não sei se ele vendeu. Pegou uma XJ, alguma coisa. Nossa, que decaída. Não. Não sei. Não sei o que que ele mudou. Mas eu não queria. E outra. Eu faço gameplay. Eu faço vídeo de viagem. Eu faço... Eu faço em cada canal. Aí você tem, por exemplo, o César. O César tá no grupo. Ele tem mochila cheia. Que é o canal dele lá. Ele fala exclusivamente de acessórios de GoPro, viagem e restaurante. Aí tudo bem, né? Porque assim, é uma temática mochilão. Aí ele colocou alguns vídeos andando de moto. Aí parte não gostou. Parte gostou. E aí tipo, o público já começa a ficar um pouco diferente. E esse é um problema que eu tenho. Porque como eu faço? Vlog. Review. Viagem. Gameplay. Quem quer gameplay e não quer moto, não se inscreve. Aí quem quer moto e não quer gameplay, não se inscreve. Aí fica... Naquela, entendeu? Eu já sou louco. Eu teve um... Peguei o What's Dogs. Fechei eles todos em live. Fechei ele todo em live. Já tinha aparecido os idiotas lá. Pô, mas você é burro, não sabe passar essa fase? Velho. Primeira vez que tô no jogo. Tô nem aí. Vai se foder. É porque tem uma galera que faz live e passa de primeira assim, né? Entendeu? Sabe o que eles fazem? Joga o jogo e depois faz a live. E já sabe como passar. Isso. Joga duas vezes, né? Nossa, falando em jogo, meu irmão fez aquele Super Mario... Você pode tomar refrigerante e não paga, viu? Certo? É, pode tomar. Ele... Não, esse é bastante assim. É, refil. Você viu aquele Super Mario que é difícil pra caramba? Não. Qual? É um mod do Super Mario que tem umas fases quase impossíveis de passar. Não, e umas impossíveis que você fala assim, aqui não tem nada. Aí você passa e o bagulho cai. É isso? Não, não. É uma que assim, você vai andando... Tipo, o primeiro pulso já era, não morre. Mas o primeiro pulso já era, não morre. Eu aceito. Mas o primeiro pulso já era, não morre. Eu aceito. Qualquer coisa você não faz. Você não faz perfeito, você morre. Entendeu? É muito difícil. E ele jogou? Ele tava jogando. Você é louco. Ele ficava... Nossa, ele passava uma coisa e te salvava. Porque ele não dava, não dava. Tem uns caras no YouTube lá que fazem a fase direta. O cara jogou muito, né? Com certeza. Pra mim já cheguei do saladinho, sai pode. O Outback é um pouco mais picante aqui, já notou? Não. Australiano? É. Eu nunca tive no Outback. E tem em Curitiba, mas não tenho tempo. O que você faz, cara? Informática, redes... Ah, aí pra baixo e pra cima, mais por uma empresa ou uma empresa sua? Minha empresa, pra várias empresas. Ah, sua empresa, tá. Então, na verdade, você é PJ. Sou PJ. Se fosse CLT, filho, não tinha nem moto. Ah, não. Tá ligado, velho. Tá ligado. Porque hoje o Scania paga 1.200 pra técnica. É. É ridículo, né? Ridículo. Daí os otários vão lá e trabalham por 1.200. Mas aí você... No seu caso, o que você faz? Você fecha contrato de manutenção? É melhor modelo. Acionamentos, tudo. Pode ser qualquer, tipo, tá em Curitiba... Amanhã... Sei lá... Amanhã não, amanhã é sexta, mas... Domingão, duas horas da tarde... Apareceu... Vai. Pagando, velho. Pagando. Vai. Lá é assim. Mandou, vai. É tanto que eu fui na empresa lá ontem... E seu vai e volta, tu de moto. Aham. De cima da moto. Se o tempo não tiver ruim, tu é de moto. Igual, subiu o vídeo essa semana aí. Subiu, né? Porque já tava lá programado. Morretes. Velho, fui de moto a trabalhar. Cheguei lá, o serviço não deu certo. Pagado do mesmo jeito. Mandaram equipamento faltando. Peça. Eles só despacham direto pro cliente, não mandam pro técnico. Chegou lá, o equipamento tava faltando. Tá faltando peça de equipamento. Que culpa você tem, né? Que culpa que eu tenho. Só fiquei apreciando o visual, vendo as meninas. Vendo os trens passarem. Então tipo, é coisa que acontece no dia a dia e... Entendi. E você nasceu lá em Curitiba? Já pensou em sair de lá, não? Não. Eu gosto de Curitiba, cara. Eu gosto de Curitiba. Nem a pau sai de Curitiba. Já fui várias vezes pra lá. Já fui várias vezes pra lá. Eu tenho vários amigos que moram lá. E daí lá em Curitiba tem as treta com os caras aqui andam de m****, hein? Os caras gostam de tocar o terror e eu não toco o terror. Ah, mas em São Paulo tem muitos que tocam o terror também, né? Mas lá tocou o terror e se ferrou a polícia bate na tua porta. Ah, isso é bom. Se fosse aqui... Não, você viu vários canais no YouTube desse pessoal que a gente tava falando. Meu, os caras andam aqui nem louco no meio do corredor, pelo amor de Deus. Não vou falar que eu também não ando... Não, no corredor eu não ando, mas na estrada a gente anda mais... Não, não, mas no corredor é dose. Tem até um vídeo, eu não sei qual deles, que tava fazendo um vídeo e veio um carro assim de lado e ele pegou e bateu. Esse eu não lembro. Mas eu assistia bastante pessoal aqui de São Paulo, eu desgostei. O pessoal ficou com muita putaria. Muita bagunça na verdade. Bastante bagunça. Pra mim é putaria. Bagunça, putaria é a mesma coisa. Ah, o ALN só manda, só coloca vídeo de mulher e sacanagem. É o que que virou dele. Ele virou tudo fantasma, vamos falar a verdade. O que que adianta ter um milhão e meio e não ter visualização? Mas será que não tem? Não. Eu nem dei uma olhada, deixa eu ver. A última vez que eu vi ele tava com um milhão e pouco, tava tendo uma média de 100 mil visualizações só. Pra um milhão e pouco. É ridículo. É igual, meu canal lá tá com 6.180. 50 visualizações? É, eu acho. Mas é que eu acho que você põe muito vídeo, cara. Mas... É capilaridade. Se eu carrega um exemplo. Eu vou digitar lá. É... XJ. Vai aparecer alguma coisa de XJ no seu vídeo, entendeu? Pau no XJ, o que mais teve. Daí... Alguns assistem, outros não assistem? O meu é... O meu tem época, assim. Tem época, tipo, bate 500, 600. Dependendo do tema. Tem de cafeteira que dá 10 mil. Vocês assistem os vídeos do pessoal lá de fora? Tipo... Tem o Chasing Two Wheels. Não sei se você já falou dele. De moto nenhum, fã. De moto? De moto, de fora só um. Só o Max. Max. Tem um outro de uma street. É lá de fora. Cara, o cara toca o terror do lado de CB1000. É, não? Na Europa lá. Não. De moto, de fora nenhum. Eu vou tentar achar o canal e mando pelo seu link. Eu assisto canais de fora, mas de tecnologia. Mais pela técnica que eles usam pra atrair visualizações. Ah, qual que é? Lembra que eu tava falando com você de oferecer alguma coisa? Ah, sim. Isso sim. Eu tenho um amigo, cara. Isso... Todos eles. Todos os canais que eu vejo. Os caras vão, sei lá... Dois vídeos por semana. Cada um numa coisa diferente. Isso é uma coisa que você podia fazer. O que você vai fazer, talvez, dividir por... Dia tal, lança coisa tal. Temra tal dia. Temra tal um tal tema. É. Eu pensei em fazer isso. Tipo, por exemplo, gameplays quarta-feira, vlog domingo, não sei o que, tal coisa. Exato. É, o meu tá separado. Moto vlog durante a semana, final de semana carros antigos. Domingão é... É que no meu caso, nem sempre eu tenho tempo, por causa das crianças, de conseguir editar e manter a regularidade, entendeu? Pede, por exemplo, a gente tava falando de oferecer coisa. Pede umas coisas do eBay que é de moto de maneira geral que serve em qualquer uma. Pra não focar exatamente no inscrito. E aí, você oferece no final. Ó, fala, dá um like aqui, não sei o que, não sei o que, tal dia que é um sorteio. Eu pensei em sortear o negócio do... Lembra que eu te falei que eu tenho dois do Freio? A caixinha do Freio? Sim, sim, sim. Eu tô pensando em sortear um. Eu aceito de presente. Ah. Peguei no avô, já. Um amigo meu, ele tem um canal pequeno também, tá? Com mil inscritos. Ele tinha, tipo, 850 inscritos. Fez um sorteio. Bombou. Não, não chegou a bombar. Mas assim, ele saiu de 850 pra 950 só por causa do sorteio. E a regra era que precisava estar inscrito. E aí, assim... E aí, assim... E aí, assim... E aí, assim...